Recepção triunfal para o judócate de Rinne, de volta à França, dois dias após ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. A única que faltava para o pentacampeão mundial. Em Pequim, há quatro anos, ele teve de se contentar com bronze. Vou esconder esta medalha em algum lugar bem secreto. Durmo e fico direto com ela no pescoço. Acho que vou ficar assim para sempre, porque foi muito duro durante esses últimos quatro anos. Ninguém vai tirá-la de mim. Ouviu? Aos 23 anos, Rinne já ganhou tudo. E agora, a aposentadoria está fora de questão. O rei dos pesos pesados já pretende defender o título olímpico no Rio, em 2016. Ganhei todos os títulos individuais, realizei todos os meus sonhos. Agora vou tentar repetir o feito. Se funcionar, ótimo. Se não, pouco importa. Mas as Olimpíadas do Rio ainda estão longe. Ele vai precisar de motivação nos próximos quatro anos. Principalmente agora, que não conta com oponentes à altura. Por isso, Tedi deve buscar novos desafios. E não necessariamente nos tatames. O judoca já pensa no que vai fazer. Em longo prazo, gostaria muito de ser um homem de negócios. Uma carreira política, quem sabe? A política não é para agora. O que quero para amanhã é não ter mais um patrão. Isso é algo que sempre disse para mim mesmo desde jovem. Quero ser meu próprio chefe. A espera da volta às aulas na faculdade, Tedi Riné vai tirar férias merecidas e saborear em paz seu primeiro título olímpico. Tedi Riné vai tirar férias merecidas, Tedi Riné vai tirar férias merecidas, Tedi Riné vai tirar férias, 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 Tedi Riné vai Obrigado.